Nesse exato momento estamos entrando na área portuária de Suáquio, de Margueira. Área portuária de Margueira. E você acabou de ver um contêiner MSC. E é o que mais tem por aqui, contêiner da MSC. Você sabia que a MSC é a segunda empresa do mundo em cargas? Pois é, olha aí, contêineres e mais contêineres. Petroleiros, porque aqui tem uma refinaria, aqui dentro. Você já está dentro do porto de Margueira? Não é swap, mas está bem parecido. Olha, o trem vem até aqui, pega a carga e vai-se embora. O swap vai ser assim também. E o canal, onde o petroleiro entra. E pega as suas cargas. Ali tem um... O Nick, o New York, não. N-Y-K-Renod. Na frente dele tem um MSC Augusta. Já, já você vai ver. É um navio de cargas da MSC. O MSC Augusta. Vamos ver se a gente consegue filmá-lo. Está na frente desses contêineres. Olha ele aí, olha. O MSC Augusta. Dá para ver a torre dele. Eis aí o MSC Augusta. O navio de cargas da MSC. E ali o MSC Fantasia. E aqui o MSC Augusta. Com um monte de contêineres da MSC. Olha aí, contêineres e mais contêineres da MSC. Que vai encher o MSC Augusta. Rumo à Ásia. Você sabia que a MSC fechou uma rota exclusiva com a Ásia? É, fechou uma rota exclusiva com a Ásia. Olha aí quantos contêineres. Você está no Tecon de Marghera, na Itália. Aí, galera de gestão portuária. Uma dica bacana aí para vocês estudarem. O porto de Marghera, na Itália. E agora eu vou descer. Fui.